Prontos para enfrentar o primeiro dia do Enem, domingo o último dia, e estão prontos para ir além. Porque nosso lema é formar a lei da escola. Então eles estão prontos para a vida. Que vocês os recebam agora com muito amor, com muito carinho. Márcio, pode tocar. Com força, Márcio, com força. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.